Fátima, larga o telemóvel. Só estava a ver se tenho mensagens, Dona Lé. Mas temos que acabar as canecas, precisa trocar pelos colares da Ema. Fátima! Desculpe, Dona Lé, não vê que isto é importante. O Carlos não me diz nada. Deixa-o trabalhar. Trabalhar qualquer, ele não é empregado, ele é patrão. E mal por si o patrão achas que não trabalha? Eu devia ir a fazer a greve, que é para ele aprender, é isso. Tu tens de ter mais paciência, ainda vais acabar de sufocá-lo. É, por acaso, ontem quando ele podia ter morrido sufocado, não se queixou. O mínimo que ele podia fazer depois da noite que passámos juntos, Dona Lé, era responder às seis mensagens que eu lhe enviei. Às seis mensagens? Seis mensagens. Manda aqui a encher chouriços. Lê! Fritz! Querida Lé, vimos despedir-nos de ti. Oh, já vou embora. Terdecer. Amanhã temos que estar em Tarifa para uma ferra. Vamos buscar uns verdes à horta. Espero que não te importes. Claro que não, mas se não chega, vou lá com vocês buscar mais. Fátima. Fátima. Sim? Faz umas sanduas para eles levarem na viagem, está bem? Está bem, está bem. Sem telemóvel. Ai, que nervos, Dona Lé. Olha, eu juro pela beijão Santíssima que não lhe envio mais mensagem nenhuma. Eu vou apagar isto tudo. Tudo, delete, delete. Com licença. Está dando este dia? Foi ótimo, foi ótimo.